A minha tropa tão chique, iPhone no meu suporte Um quilo de can que tem um fluff no meu corte Tiro na garganta se esse cara foi x9 Quer fuma na minha loja, vai brotar pra love love Blunt King Kong vem com cheiro de maçã Deu balão na minha orelha, eu apertei com gudão Minha arma tão gelada, eu guardei ela no palco Cheiro de pólvora forte, era do meu parafal Tu fode com a minha tropa, vai viver de estelionato Já que brei quatro chip, meu IP tá rastreado Tubo de lança pisca dentro do meu 700 Meu tênis muito foda, é um Easy 700 Ouvi meus inimigos, só falam bobagem Tá lá que é fuma fome, fazer sacanagem Tô fazendo essa porra só pra ficar rico Assistei na alemão, ele ficou fudido Eu tô com tanta fome, eu quero um big cash Meu corte atualizado, igual bomba patch Essas merda de nota, bota nela e vi Faz trem de eu tô rico, primeiro da city Minha tropa tão chique, iPhone no meu suporte Um quilo de can que tem um fluff no meu corte Tiro na garganta se esse cara foi x9 Quer fumar na minha loja, vai brotar pra love love Blunt King Kong vem com cheiro de maçã Deu balão na minha orelha, eu apertei com gudão Minha arma tão gelada, eu guardei ela no palco Cheiro de pólvora forte, era do meu parafal Tiro de pólvora forte, era do meu parafal Pega lá em mim já Tiro de mec Antonio Mãe A E aí A CIDADE NO BRASIL